Estamos na beira do campo, no povoado apertado. Aqui é o endereço da Rainara, ela que é a personagem do quadro Solidariedade de hoje. Rainara Ferreira Correia mora nesta casa simples com o marido Damião, o filho de quase dois anos, e está grávida novamente. Essa família enfrenta um drama a cada chuva que cai, porque a estrutura do telhado está quase desabando. Com as paredes cheias de buracos e a água do campo chegando cada vez mais perto de casa, a família, em dia de chuva intensa, passa a noite acordada, mudando de um lado para o outro para escapar das goteiras. É a energia que a gente nunca teve condição para arrumar, e tem goteira demais, a gente arruma nunca, nunca arruma nada. Aí quando chove, moia tudo, as coisas que a gente tem, moia tudo, aí a gente tem até medo de queimar. O material da minha casa, que eu estou sem condição para me fazer no momento, estou doente, os remédios que eu comprei foram todos fiados, muito moiados, eu estou gestando, estou com cinco meses, eu passo muito mal. Rainara e o marido vivem no limite da sobrevivência. Ela conta que já buscou ajuda de várias pessoas, inclusive políticos de Pinheiro, mas a resposta foi sempre a mesma. Já procurei outras pessoas, disseram que não podia, que era para me aguardar, e até hoje nunca recebi nenhuma resposta de nenhum. Com um filho pequeno e com mais um a caminho, a jovem faz um apelo para sair desta situação de risco o mais depressa possível. Quem puder me ajudar com as coisas, porque eu estou sem condição no momento de comprar. Eu estou doente e qualquer hora eu caio no chão, tomo remédio que me passaram, nunca fez nada, está piorando a minha situação. Quem puder me ajudar, me ajude. Se você puder e quiser ajudar mais essa família Pinheirense, que passa por momentos de medo e vendo tudo desabar a qualquer momento, leve a sua doação até o sistema Pericumã ou entre em contato com ela pelo zap 99225 5068. Se você puder me ajudar, se você puder me ajudar, com sótia, com sótia, com sótia e com sótia. Aqui entra com muita chance de confinar e pronto. Colossae a minha vida, principalmente para em contato com ela por pensar möglichst França, Legenda por Sônia Ruberti